Oh Forrozão, é ele o show, é tapa no vento Ela gemeu quando eu botei tento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei tento Boca tocada no tapa no vento Ele enxou! A pegada é diferente Diferente dos iguais Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei tento Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei tento Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento É sucesso nacional! Estourou, papá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto